bom gente como pintar o cabelo em casa eu nunca vou no salão eu sempre pinto meu cabelo em casa né geralmente eu pinto com aquela soft cola porque não tem amônia essa daí tem amônia mas quem não tem cachorro caça com gato né não meninas aí eu coloco a luva porque eu vou preparar a tinta né é claro se não vai sujar as mãos na menina mas gente a coisa mais fácil que tem pintar o cabelo em casa tá pra você ficar desesperado gastar dinheiro em salão no dia que você não tem você fica com seus fiozinhos brancos aí que eu sei que você tem não adianta esconder nem mentir eu tenho nossa gente eu tenho muito fio branco na cabeça na minha família com 15 anos já começa a dar fio branco eu vou preparar a minha tinta tinta né aliás já tinha preparado a minha tinta no no vidrinho da da tinta e aí eu tirei esse pouco aí porque eu deixo ele para depois eu uso o que tá no vidro agora né no recipiente para passar na raiz do cabelo no cabelo todo e o outro eu vou precisar dele depois assista o vídeo presta atenção que você vai ver tudo bom então aí eu passo tá vendo ó eu vou passando em em linhas reta ó passem uma passa na outra vou fazendo linha reta porque o que eu tô fazendo eu tô fazendo minha filha eu tô adicionando tinta na raiz do cabelo para depois eu pegar e fazer uma massagem aí espalha a tinta em todo o cabelo e gente por incrível que pareça fica tudo pintadinho a raiz porque o meu cabelo já é preto então o que eu faço eu pego e vou pintando só a raiz porque o resto já é preto já se eu passar além de pesar os fios do meu cabelo vai ficar um acúmulo muito grande de tinta e chega um certo tempo que ele começa a cair desculpa aí gente chega um certo tempo que ele começa a cair então por isso que eu opto só passar na raiz e aí eu passo na raiz não jogo para as pontas ponta não quebra né não ficou opaca e não dá queda eu passo mais é só na raiz do cabelo aí do aquela velha massagem zinha né pra poder a tinta pegar em todos os fios e tiver principalmente nos fiozinho branco a gente não quer o que querida a gente não quer mostrando algum fiozinho branco quando você sair pra rua né nem pode tá aí eu passei todinho vocês lembram daquele restinho de tinta que eu guardei eu vou usar ele porque eu uso para passar no nos fiozinho que ficou na frente é a redor da cabeça tá eu uso aquele olha eu já sempre eu deixo guardado que não tem jeito eu preciso no final porque depois que eu amarro o cabelo que eu já pintei tudo por dentro que já dei aquela pintada bem legal aí eu vou fazendo retoque do lado de fora gente isso é essencial guarda um pouquinho da tinta com um pincelzinho pra você depois da seu retoque porque se você usa tudo lá como eu fiz depois você vai precisar não tem como você não você vai ter que ter esse pouquinho distinta guardado que você vai precisar é necessário tá é necessário muito necessário mesmo a gente não vou em salão de jeito nenhum para pintar cabelo eu pinto meu cabelo em casa e eu amo resultado eu pinto com maior paciência ó eu pintando atrás eu olho no espelho pintando atrás né fazendo retoquezinho atrás e não suja muito viu gente só ter paciência né que tudo dá certo não suja mesmo eu faço assim a vida toda nunca sujou eu tenho uma organização pinto direitinho aí agora tô limpando os resíduos em que ficou né eu pego o meu meu lencinho e vou passando para tirar os resíduos que ficou resto de tinta aí na frente né e gente eu amei o resultado aí eu deixo agir 30 minutos de 25 a 30 minutos eu deixo agir a tinta no meu cabelo e pego e depois lavo lavo bem lavadinho hidrato ele né tiro todo resíduo da tinta hidrato ele ô cara de pão que isso minha filha bora fazer uma dieta gente não tem jeito pode fazer dieta que for que essa papadinha não sai isso não é coisa de deus não tá zero e corde não é coisa de deus a bom mas vamos lá esquece papada nós estamos aqui para falar da tinta de cabelo olha o resultado gente olha isso olha isso